Está no ar o programa Pílulas e Cateter. Administrando a sua dose diária de saúde e bem-estar com informações e curiosidades da área da saúde. Este programa é uma produção do Serviço de Mídia e Extensão em parceria com o Hospital de Clínicas da UFTM para a Rádio Nas Nuvens. Equipe Andréia Malakias, Luana Cunha e Kate Arabi. Então hoje nossa entrevista será com o Dr. Gustavo Alberto Campos Cunha. Ele é formado em Medicina pelo FTM, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Residente em Ortopedia e Traumatologia também pelo FTM. Ele é especialista em Cirurgia do Quadril pelo Secrote, Serviço de Cirurgia e Reabilitação Ortopédico Traumatológico da Santa Casa de Batatá e São Paulo. Também é membro titular da SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. O nosso tema vai ser fraturas de fêmur em idosos. Antes da gente começar, doutor, eu gostaria em nome da nossa rádio Nas Nuvens e também do programa Pílulas e Cateter, de te agradecer pela participação, né? E pedir que você falasse um pouquinho sobre a sua vivência, sobre a sua experiência acadêmica, né? Por que o senhor escolheu a Medicina, por que você escolheu a UFTM. E também falasse um pouco sobre a sua atuação aqui na nossa cidade de Uberaba, Minas Gerais. Seja bem-vindo. Bom, boa tarde. Primeiro, eu que agradeço o convite, porque eu, como você já citou, né? Passei nove anos da minha vida aí na UFTM, né? Então, eu, além de ser de Uberaba, ter nascido aqui em Uberaba, eu fiz faculdade e fiz a residência na UFTM, né? Então, um breve histórico começou ali, quando você está no segundo, terceiro, colegial, eu acho que eu resolvi fazer Medicina. Eu vi aqueles seriados, eu me interessava a questão do desafio, a questão da vocação também, de querer ajudar a fazer alguma coisa pelo outro. Então, eu resolvi fazer Medicina. Nesse meio tempo foram dois anos e meio de cursinho, né? Até consegui passar, porque todo mundo sabe que a nossa faculdade é uma faculdade reconhecida nacionalmente. Então, é um vestibular concorrido. Gente do Brasil inteiro presta, né? E eu consegui passar no vestibular de inverno de 2006. E ingressei na faculdade. A faculdade, como um todo, foi uma experiência muito boa, porque, assim, é uma faculdade completa. A gente tem, você sai no Brasil inteiro, qualquer especialidade, você vai encontrar referências que saíram da nossa faculdade. Então, qualquer lugar que você vai, que você comenta que formou na UFTM, qualquer lugar que o pessoal conhece, é uma faculdade muito bem vista, no país todo. Então, a formação é completa, desde a parte teórica, até quando chega no internato, a parte prática, né? Porque, até por ser o centro de referência não só de Iberaba, mas da região toda aqui do Triângulo Sul, então, durante a faculdade, você vê todo tipo de caso, desde os mais simples aos mais complexos. Então, é uma formação, assim, que, ao meu ver, não deve para nenhuma outra faculdade de fora. Já no internato, eu comecei a tender mais para o lado da cirurgia. Eu gostava de cirurgia, gostava de bloco cirúrgico, gostava de procedimento. Então, eu fiquei aquela dúvida se eu fazia cirurgia geral, ortopedia, própria ginecologia também, que tem uma parte cirúrgica. Mas, aí, no fim das contas, depois de você passar nos estágios, ver o funcionamento, eu gostei de ortopedia, resolvi fazer, e ingressei na residência de ortopedia. Inclusive, eu comecei minha residência na Unesp, de Botucatu, e, depois de um mês, eu fui chamado aqui. E, como eu já tinha feito faculdade, conheci o serviço, conhecia os profissionais que atuavam aqui, o volume de cirurgia, sabia da qualidade do serviço, e, por eu ter feito faculdade cedo Iberaba, eu resolvi voltar. Então, eu cancelei minha matrícula lá em Botucatu, e fiz uns três anos de residência na faculdade. Também foi uma residência muito boa, puxada, bastante puxada, como quase todo lugar. Você trabalha muito, mas o aprendizado é proporcional. A gente, na ortopedia da faculdade, nós temos especialistas em todas as áreas, então, você tem um volume muito grande de cirurgia, ambulatório com muito paciente. Então, assim, é um aprendizado não só de a residência, o aprendizado na parte da ortopedia, mas de vida. Você aprende, você cresce muito como pessoa também. E, quando eu estava no R3 terminando a residência, na época, o doutor Luiz Sérgio Marcelino, que é uma das grandes referências em cirurgia do quadril no Brasil, ele estava fazendo uma pesquisa, um projeto de pesquisa na faculdade, fez uma parceria com a UFTM. E ele frequentava as reuniões da ortopedia, e surgiu o assunto que eu gostaria de fazer quadril, e eu recebi o convite para fazer a minha subespecialidade em quadril no Secrote. Então, assim que eu acabei a residência, eu passei um ano em Batatais, um serviço de referência de prótese, então, assim, um ano também, muita cirurgia, muita prótese quadril, prótese de joelho, e eu fiquei um ano lá e terminei minha especialização. Assim, quando eu estava também para terminar, eu recebi convite, alguns convites para voltar aqui para Uberaba, foi quando eu decidi voltar, e estamos aí, até hoje, né? Então, hoje eu atuo, basicamente, eu trabalho, sou do corpo clínico do Hospital Regional, José de Alencar, então, eu tenho dois horários cirúrgicos, dois plantões que eu faço lá, e eu passo todos os dias com os residentes na enfermaria para acompanhar os casos, programar as cirurgias. Atuo também no corpo clínico do Hospital Mário Palmeiro, mas na parte de convênio, não na parte do SUS, tenho o meu consultório, também atendo a parte de convênio, e trabalho também no COTE, que é o serviço de ortopedia da UPA São Benedito, que é a porta de entrada, né, dos traumas da cidade. Então, eu, basicamente, atuo nessas três lugares, e, assim, praticamente, estou o dia todo, né, todo dia. Estou hora no SUS, hora no convênio, hora lá na parte, na porta, que é a UPA São Benedito, né, e eu agradeço de novo o convite para a gente falar um pouco desse tema, que é importante e gera muitas dúvidas, e principalmente entre os familiares, gera uma apreensão, uma aflição dos familiares. Vamos tentar esclarecer a medida do possível que a gente conseguir. Dr. Gustavo, para darmos início, então, né, a nossa entrevista, de fato, você já pôde se apresentar, a gente teve o prazer de conhecer um pouco mais sobre a sua vida acadêmica e também sobre a sua área profissional, eu gostaria que você desse, então, uma introdução sobre esse tema, né, sobre fraturas de fêmur em idosos, e nos contasse um pouco quais são os tipos de fatura existentes. Bom, as fraturas de fêmur em idosos, assim, é muito, um tema muito recorrente, a gente está trabalhando, a gente está trabalhando tanto no SUS, quanto no parte de convênio, é raríssimo a gente passar uma semana sem ter dois ou três idosos com a fratura de fêmur. Então, isso é geral, assim, isso acontece não só no Brasil, como no mundo todo. Então, assim, e outro fato importante, que já teve, de anos pra cá, já tem gerado discussão no meio, inclusive a sociedade americana já, desde a época que eu fazia residência, eles já tinham essa discussão, que é uma preocupação dentro da medicina, que é o aumento no número de fraturas em idosos, que é com a população envelhecendo, a tendência é ter mais fraturas, e eles, na época, já tinham essa preocupação com sobrecarregar o sistema de saúde. Então, assim, as fraturas em idosos do fêmur, basicamente, são três, a gente divide ela por topografia, ou seja, pela localização da fratura, que são as fraturas transtrocanterianas, que é uma fratura do fêmur proximal, a fratura do colo do fêmur e a fratura subtrocanteriana. São todas parecidas, assim, a grosso modo, a localização, mas que muda a conduta, muda a cirurgia, tem algumas diferenças básicas. Essas são as principais, assim, que acontecem na maioria dos casos. Existem algumas outras fraturas, paciente idoso que às vezes cai, tem uma fratura na bacia de ramo estupúlpico, mas essa ocorre em menor quantidade e normalmente, quase sempre, o tratamento é conservador. E existem outras fraturas do fêmur também, que é da diáfice, da parte distal, que é ali mais perto do joelho, mas também no idoso é menos frequente. Então, basicamente, nós temos essas três fraturas e tem tendência com o passar dos anos, tem aumentado os casos, inclusive, é um estudo de 2014 do grupo de geriatria, o pessoal apresentou em Belém do Pará, eles fizeram um estudo que, assim, cerca de 30% de todos os idosos, eles vão ter uma queda da própria altura pelo menos uma vez no ano. E desses 30%, pelo menos 5% vão ter algum tipo de fratura, ou de punho, coluna ou do fêmur proximal, que é o nosso caso, que é a mais comum. E nesse estudo, que já na onda da sociedade americana, que já está preocupada com isso, eles fizeram uns cortes de tempo e verificaram também que o Brasil, a gente tem tido um aumento de cerca de 30% dos casos a cada 4, 5 anos. E isso, a longo prazo, pode ser uma nova epidemia na medicina, igual teve a questão do HIV, que aumentou muito o número de casos, depois teve a epidemia, a gente só fala grande onda de depressão, então o pessoal acha que, assim, o próximo grande problema que a medicina pode enfrentar são essas fraturas que nós vamos tratar aqui hoje nos idosos. Legenda Adriana Zanotto E essas fraturas, doutor, elas acontecem com muita frequência? Você atende muitos casos em consultório ou nos seus plantões? Sim, sim. Acontece, como eu disse anteriormente, toda semana a gente tem no mínimo 3 a 5 casos aqui. Então, tanto no plantão de SUS quanto de convênio, é raríssimo passar uma semana sem ter algum idoso com fratura. Então, é um exemplo, nessas últimas semanas, pela parte do SUS, a gente, com a média de 12 a 13 pacientes internados, a gente estava tendo 8 a 9 idosos com esse tipo de fratura. Então, assim, acontece muito, é muito comum e cada vez tem aumentado mais. Ainda linkado a isso, eu gostaria de saber, que eu acho que isso é uma dúvida, se existe alguma época do ano mais propícia a acontecer esses tipos de lesões, de fraturas, né? E como elas costumam ocorrer? Olha, esse tipo de fratura, ele ocorre praticamente um ano todo, mas, assim, é até uma dúvida interessante, porque por incrível que pareça, tem um pouquinho de sazonalidade. Assim como a gente, por exemplo, a caso de dengue aumenta no verão, por causa de chuva, paciente com asma, pneumonia aumenta no inverno, as fraturas de fêmur proximal no idoso, elas acontecem o ano todo, não tem nenhum período que diminui, mas a gente percebe, em geral, um aumento, principalmente agora, nessa época nossa, que é o inverno, esses casos tendem a aumentar um pouco. Grande parte, se é uma explicação plausível para isso, apesar da nossa cidade ser uma cidade mais quente, não ter um inverno tão rigoroso, mas uma das explicações é porque com o tempo mais frio, as pessoas tendem, às vezes, o idoso vai dormir, coloca uma meia, que é uma coisa, às vezes, boba, que a gente nem presta atenção, e, às vezes, esse idoso, durante a noite, acorda, toma um copo d'água para ir no banheiro, alguma coisa, e escorrega e sofre essa fratura. Esse tipo de fratura, a maioria, grande maioria dos casos, é decorrente à queda, queda da própria altura, não necessariamente de escada, alguma coisa assim. O idoso está carrindo, escorrega e sofre esse tipo de fratura, principalmente por causa da fragilidade óssea, que o idoso já tem um osso mais osteoporótico, com menos cálcio, então ele tem, é mais propício a sofrer esse tipo de fratura. Mas não é só queda da própria altura, pode ser decorrente de acidente, acidente automobilístico, acontece casos de atropelamento, também a gente vê bastante caso. Existem casos, às vezes, pacientes idosos que têm algum tipo de tumor, e, às vezes, alguma metástase que fragiliza o osso, pode ter esse tipo de fratura. E tem alguns casos que o pessoal tem dúvida, que fala, ah, doutor, mas a minha mãe foi sair do carro, e ela caiu, sentiu dor e caiu. Muitas vezes acontece, o idoso tem uma osteoporose tão intensa, que o osso está tão fragilizado, que, às vezes, num movimento simples, de rotacionar o corpo, rotacionar o tronco, pode ocasionar essa fratura. Então, aí o famoso, assim, o paciente, ele quebra para depois cair. E isso pode ocorrer, se você tem dúvida. Mas, assim, a grosso modo, a maioria dos casos é decorrente de queda, da própria altura. A senhora ressaltou bastante agora essa questão de queda da própria altura. Você até me desculpa, mas podem ter algumas pessoas que não vão entender. O que seria a queda da própria altura? Assim, a queda, é, a gente é acostumado, às vezes, com o meio, fala que é a queda da própria altura. Porque, às vezes, quando a gente fala queda, a pessoa acha que é você cair de uma escada, cair de um sofá, de uma cadeira, e a queda da própria altura é um termo que a gente utiliza, que é o idoso, ou qualquer pessoa, não necessariamente idoso. Você está andando e, por algum motivo, você pode escorregar num tapete, você está lavando a garagem, escorregar, e você cair no chão. É um trauma que a gente considera de baixa energia, que, a princípio, numa pessoa jovem, não só jovem, num adulto, adulto jovem, não vai ocasionar nada. Você dificilmente vai ter uma fratura com isso. Mas, no idoso, principalmente, a partir dos 70 anos pra frente, essas quedas que o pessoal comenta, no linguagem apropriado, mas foi um tombo tão bobo. Esses tombos bobos, ocasionam, são os principais fatores que causam esse tipo de fratura nessa população idosa. Certo, perfeito. E existe uma outra dúvida que eu acredito que seja recorrente, é se todas essas fraturas, elas vão exigir algum tipo de intervenção cirúrgica. Bom, esse ponto é importante ressaltar. A princípio, essas fraturas de fêmur proximal são todas cirúrgicas. E é engraçado que é um questionamento que, às vezes, não só o familiar faz, mas profissionais da saúde, inclusive colegas médicos de outra especialidade, muitas vezes questionam, mas vai operar um senhor dessa idade, por exemplo? Sim, todas são cirúrgicas, porque, diferente de você ter uma fratura, por exemplo, no punho, na mão, que você pode botar um gesso, e às vezes fica uma deformidade, alguma coisa, mas dependendo da idade da pessoa, você aceita, conversa com o paciente, aceita. Mas a fratura do fêmur, ela compromete muito o paciente. E, além de comprometer, primeiro, é uma dor insuportável, uma dor intensa, assim, o paciente, a qualidade de vida dele fica muito comprometida. E, se você, nos casos de não operar, que existem alguns casos que a gente não opera, depois a gente pode falar sobre isso, você aumenta muito o risco do paciente, você associa muito com morbidade, então o paciente pode ter muitos problemas. Então, de maneira geral, a relação de fazer a cirurgia e não fazer, a cirurgia é sempre indicada, porque o benefício é imensamente maior do que o risco de não fazer. Certo. Então, a cirurgia, na maioria das vezes, ou quase que sempre, ela é indicada, mas essa questão da idade, que você falou, ah, vai operar um paciente dessa idade, interfere nessa decisão, interfere no tratamento? Olha, a idade por si só, não. Isso é uma coisa já antiga, fala antiga, porque quando eu estava na minha formação, eu já tinha meio que caído por terra, mas que as pessoas têm, às vezes, meio enraizado na cabeça, que, ah, tem tantos anos, não pode fazer cirurgia. hoje em dia, na ortopedia, o que a gente considera mais, a gente tem a idade cronológica, que é a idade real da pessoa, tem 90 anos, tem 80, independente da idade, e tem a idade funcional. O que é a idade funcional? É a capacidade, o que a pessoa fazia, no caso, nosso tema aqui, o idoso. Então, por exemplo, não é porque o idoso tem 90 anos, teve uma fratura, que você vai deixar de operar, até porque hoje a gente vê cada vez mais frequente, tem pacientes de 80, 90 anos, são ativos. A pessoa faz tudo, a pessoa cozinha, a pessoa cuida da horta dela, a pessoa sai de casa. Então, a idade, como número absoluto, não influencia. Inclusive, na minha experiência, o paciente mais velho que eu operei foi uma senhora de 101 anos. E a paciente está bem, faz acompanhamento com a gente lá no hospital regional, passou pela cirurgia e está tudo bem. Então, assim, só a idade não. A gente leva em conta outra série de fatores, que ali depois no pré-operatório tem que ser verificadas, mas a idade por si só não influencia. Correto. E, já que a gente está nesse tema, né, de intervenção cirúrgica, eu queria saber, então, que eu acho que é uma curiosidade geral também, como que é feita essa cirurgia, né, como que esse procedimento é realizado, as etapas desse procedimento. Bom, o paciente internando, isso é no SUS, no convênio, em Uberaba, qualquer lugar que for, é basicamente o mesmo protocolo. A partir do momento que o paciente interno, ele é submetido a tudo pré-operatório. Então, você fez o exame laboratorial, então, exame de sangue, que a gente vai verificar, ver a hemoglobina do paciente, função renal, coagulação, se tem algum distúrbio, faz um raio-x de tórax para ver a parte pulmonar, se o paciente tem algum comprometimento pulmonar, fazemos um eletrocardiograma, que esse aí o cardiologista vai avaliar a parte cardíaca, e esse é um pré-operatório geral. Sempre, nesses pacientes dessa faixa etária, eles necessitam de uma avaliação cardiológica, então, o cardiologista vai avaliar esses exames, vai avaliar os exames de imagem, se ele achar que tem alguma necessidade, em alguns casos, paciente que tem alguma doença, coração, paciente que é hipertenso, renal crônico, o cardiologista pode pedir um ecocardiograma, que é um exame um pouco mais específico para verificar a capacidade do coração, então, o primeiro passo é fazer todo esse preparo pré-operatório. Tendo esse preparo todo, o cardiologista vai indicar para a gente o risco cirúrgico, então, ele vai falar, ó, esse paciente é alto risco, é médio risco, é baixo risco, porque isso aí o anestesista já vai preparado para saber se tiver alguma intercorrência, o que tem que fazer. E no caso, se o paciente é um paciente com muita comorbidade, que o risco, às vezes, tem uma função cardíaca ruim, e é uma cirurgia de grande porte, o cardiologista pode, às vezes, contraindicar a cirurgia. Esse é o único caso que a gente não opera, isso independente da idade. Então, assim, o cardiologista liberou e o cardiologista define, ó, esse paciente convém fazer o pós-operatório na UTI, esse paciente não precisa fazer, então, você faz esse preparo. partindo disso, a gente faz a cirurgia, que são basicamente duas. No caso das fraturas transfocanterianas, a gente usa uma placa, chama DHS, ou uma haste, que é um material mais moderno, que é o mais utilizado hoje. No caso de fratura do colo do fêmur, apesar da localização ali ser próxima à fratura, mas o desenvolvimento é completamente diferente, porque as fraturas do colo do fêmur, elas têm uma tendência caso você fixe a fratura, fixar no caso seria a placa, parafuso, haste, da cabeça do fêmur entrar em necrose, porque corta a circulação dela. Então, nesses casos em paciente dos com fratura de colo, a opção é fazer uma ressecção dessa cabeça e uma artroplastia de quadril, que é a prótese de quadril, podendo ela ser total, parcial, tem vários tipos que aí a gente determina de acordo com cada paciente, faixa etária, a demanda do paciente, o que ele fazia antes de quebrar, com o intuito de tentar reestabelecer a atividade do paciente antes dele sofrer essa fratura. E em questão, assim, eu sei que não tem como você me precisar isso, assim, de uma maneira, né, precisa mesmo, mas assim, numa média, vamos tratar de média, quanto tempo mais ou menos dura uma cirurgia dessa? Esse tipo de intercorrência leva mais ou menos quanto tempo na operação ali, na intervenção cirúrgica? Olha, a cirurgia em si, se você vai fazer uma haste ou uma placa para uma fratura translocanteriana, ou seja, uma prótese também, parcial, a cirurgia, o ato cirúrgico, ele dura ali em média ou uma hora e meia, às vezes um pouco mais, um pouco menos, vamos pôr ali entre uma e duas horas, mas você tem que considerar que não é só cirurgia, isso a gente considera a partir do momento que a gente faz a incisão no paciente e fecha a incisão, mas do paciente chegar no centro cirúrgico, então ele vai ser monitorado pelo anestesista, o anestesista vai checar todos os exames novamente, o anestesista vai ver a avaliação do cardiologista, o anestesista vai conversar com o paciente, perguntar se ele já fez alguma cirurgia, se já teve alguma intercorrência, o que que tem de problema de saúde, o que que toma, se tem alergia de algum remédio, aí visto tudo isso o anestesista vai inicialmente, ele faz um bloqueio que a gente chama, que é como se fosse uma anestesia que faz na coxa que dá uma aliviada no paciente, ele conseguir sentar, porque todas essas cirurgias são feitas com raque anestesia, às vezes é uma dúvida que o pessoal tem, vai fazer anestesia geral? Não, é raque anestesia, vai anestesiar da cintura pra baixo, sentou o paciente, ele vai fazer a raque anestesia, o paciente vai deitar, você tem que esperar alguns minutos pra ver se a anestesia pegou, funcionou, funcionou, o anestesista autoriza começar o procedimento, a gente tem que posicionar esse paciente, que é uma coisa que leva tempo, então a gente coloca numa mesa, chama mesa de tração, que é uma mesa que a gente vai alinhar a perna do paciente, tudo, quando é prótese, tem que colocar o paciente deitado pro lado, tem que colocar posicionador, então todo esse procedimento, ele dura, se você for colocar a anestesia, posicionar o paciente, mais ou menos uma hora, então na verdade, o paciente está na sala cirúrgica, começar a cirurgia mesmo, é uma hora, então a gente pode falar que assim, a grosso modo, entre duas horas e meia, três horas de cirurgia. Assim, a gente sabe, quando a gente fala de fratura, a gente já está falando de uma intercorrência, lógico, mas quando se trata de ir para uma cirurgia, podem ocorrer novas intercorrências, e eu gostaria de saber de você, quais são os problemas que esse paciente pode vir a enfrentar durante a cirurgia? Olha, é até interessante porque como a gente trata de uma população idosa, então, normalmente, para não falar sempre, o idoso tem alguma comorbidade associada, dificilmente você vai pegar um paciente de 70, 80 anos que não tenha nada, então o paciente é hipertenso, ele é diabético, ele tem insuficiência renal, ele tem Alzheimer, ele tem arritmia, ele tem chagas, ele sempre tem, quando não tem várias comorbidades associadas, então esse pré-operatório, a função principal dele é rastrear todas essas comorbidades, tentar compensar todas elas, para justamente evitar intercorrência na hora da cirurgia, é fazer um bom preparo do paciente para evitar, mas, mesmo fazendo, faz os exames, faz tudo, faz avaliação, ocorre, pode ocorrer intercorrências, a principal delas, do ato cirúrgico, é sangramento, principalmente a fratura de colo, quando você vai fazer uma prótese, é uma cirurgia que sangra moderado, muito, a gente quantifica assim, a fratura transtrocanteriana pode ter um sangramento associado, então por isso, no preparo da cirurgia, a gente já tenta deixar a hemoglobina do paciente ali perto de 10, porque a gente já espera ter uma perda sanguínea esperada ali, pelo menos uns 2 pontos, cair para uns 8, e sempre esses pacientes, a gente pede reserva de sangue no hemocentro, e no dia da cirurgia, a paciente tem a bolsa reservada, porque qualquer intercorrência está sangrando, o anestesista viu, está monitorando, às vezes a pressão do paciente está caindo, a frequência cardíaca aumentando, pode ser por perda sanguínea, então às vezes tem que transfundir o paciente no intraoperatório, durante a cirurgia. Fora essa parte do sangramento, podem ocorrer intercorrências decorrentes das comorbidades do paciente, então o paciente que às vezes usa um marcapasta, uma arritmia, ele pode ter uma arritmia durante a cirurgia, o paciente pode fazer hipotensão, o paciente pode fazer hipertensão durante a cirurgia, a pressão sobe, sobe muito, então o anestesista tem que ficar de olho, porque a pressão é muito alta, o paciente pode ter um infarto durante a cirurgia, pode ter um aver durante a cirurgia, então assim, não é tão comum ter intercorrência durante a cirurgia, a gente tem pouca, tirando o sangramento que não é o tanto intercorrência, mas é algo esperado, mas podem ter esse tipo de intercorrência, principalmente alguma doença de base que o paciente tem, que durante a cirurgia, por ser um trauma, você está fazendo um estresse ali sobre o corpo do paciente, você pode, às vezes, descompensar essas doenças de base. Certo. E agora vamos falar assim, passou a cirurgia, a gente teve todo esse momento aí, você já explicou sobre o trauma, sobre a questão cirúrgica, sobre as intercorrências que podem vir a ocorrer, sobre o pré-operatório, que é muito importante, mas passada a cirurgia, o paciente com certeza deve levantar essa dúvida, porque a gente como paciente é impaciente, vamos dizer assim. Quanto tempo depois ele consegue ter auto-hospitalar? Não, isso você tem total razão, todo mundo é uma das mais frequentes, sabe, doutor, quanto que vai embora? De maneira geral, assim, se é um paciente idoso que não tem muita comorbidade, por exemplo, às vezes ele tem uma hipertensão, diabetes, mas nada muito grave, e que ele fez a cirurgia e ele voltou para o quarto, ele não precisou de ir para a UTI, por exemplo. O paciente voltou, a alta normalmente é em 48 horas, então se o paciente voltou da cirurgia, o dia seguinte a gente deixa ele internado, porque a gente faz todos os exames de novo. Vamos ver a hemoglobina, caiu, caiu muito, precisa transfundir, não precisa, função renal, está ok, não alterou, sódio, potássio, então a gente faz todo o exame do pré-operatório, a gente faz no pós-operatório para ter um controle. E para ver como o paciente vai passar ao longo do dia, você vai passar bem, questão da dor, normalmente depois se faz a cirurgia a dor melhora 80, 90%, e a gente observa nesses primeiros 24 horas. no dia seguinte, o paciente passou bem, sem percorrência, está com uma dor leve, a moderada, os exames de sangue estão bons, a gente libera o paciente, então a princípio 48 horas, mas isso é muito individualizado, às vezes o paciente tem muita comorbidade, o cardiologista indica para ir para a UTI, então o paciente sai da cirurgia, vai direto para a UTI, aí na UTI depende do intensivista, então o intensivista que determina quando que o paciente vai ter alto, eles fazem exames diariamente, checa a função renal, vê se o paciente está urinando, se o paciente está alimentando, se está saturando bem, se não está com dificuldade respiratória, nada disso, então varia, pode ficar um dia só na UTI, pode ficar, às vezes, uma semana, a partir do momento que o intensivista opta pela alta do paciente, ele volta para a enfermaria, aos nossos cuidados, então, na UTI a gente não tem autonomia totalmente do intensivista, a gente só olha ferida operatória, tira alguma dúvida, mas a conduta a gente é exclusiva do intensivista. O paciente recebendo alta, a enfermaria, ele volta aos nossos cuidados e como ele veio da UTI, a gente deixa mais 24 horas, se passar bem, tiver tudo ok, vai embora no dia seguinte, mas assim, paciente que não teve nenhuma complicação, que não descompensou o diabetes, que não descompensou a parte cardíaca, que operou sem ter nenhuma intercorrência, é 48 horas alta. Aí você falou sobre a alta hospitalar, no caso você falou do pós-operatório hospitalar, né, que vocês, o que vocês fazem no pré-operatório, vocês geralmente repete no pós, mas assim, eu quero saber, o paciente saiu do hospital, ele teve alta hospitalar, eu preciso que você diga pra gente, quais são os cuidados que ele deve ter, como que vai ser feito esse repouso dessa cirurgia, e vocês, a equipe médica, né, a equipe envolvida nisso, dá alguma orientação pro familiar a respeito desse repouso? Não, com certeza, isso, tanto na parte de SUS, quanto de convênio, essas orientações são muito importantes, então a gente nunca dá alta pra um paciente idoso que tá sozinho, porque a gente tem que passar todas, passa as orientações pro paciente, mas principalmente pro familiar, que é muito importante. Então o paciente recebeu alta, vai pra casa, normalmente ele já sai com retorno marcado, a princípio, a nossa conduta são duas semanas, retorno em duas semanas, pra gente avaliar a ferida e tirar os pontos. O paciente sai com medicações, a gente prescreve as medicações e as orientações, o que pode, o que não pode fazer. A questão do repouso é outra coisa engraçada, que assim, a pessoa tem enraizado na cabeça que você fez uma cirurgia do fêmur, você tem que fazer repouso, tem que ficar só deitar na cama, não pode fazer nada, e é justamente o contrário. A gente, existe a AO Foundation, que é uma fundação ortopédica, ela é mundial, e ela que dita todos os parâmetros em termos de cirurgia, reabilitação, dentro da ortopedia. Então, toda fratura tem uma classificação, porque você falando na linguagem AO, o que eu tô fazendo aqui, o colega tá fazendo em São Paulo, o outro tá fazendo em Manaus, o outro tá fazendo nos Estados Unidos, tá fazendo no Japão, é tudo mais ou menos padronizado. E essa associação, que é a O, ela preconiza mobilidade precoce. Então, na verdade, mudou, não existe isso mais de repouso, você faz uma cirurgia, fica só deitada. Ou, quanto mais precoce a reabilitação, é melhor, porque você evita uma série de problemas que podem ocorrer no pós-operatório, tardio. então, a gente orienta, por exemplo, no caso de fratura transtrocantiliana, quando a gente faz uma haste, é mobilidade precoce, então o paciente tem que ficar sentado, ficar mais sentado do que deitado. Tomar banho, vai na cadeira de roda, pode movimentar, pode mexer o joelho, pode mexer a perna, pode deitar de um lado, pode deitar de outro, não tem problema. Quando é a prótese de quadril, para os casos de fratura do colo, do fêmur, as orientações são um pouco diferentes, é a mesma coisa, mobilidade precoce, se você faz uma prótese cimentada, a tendência hoje é você pôr o paciente para andar o mais rápido possível, às vezes o paciente recebeu alto, ele já pode andar com a andadora em casa, mas a prótese tem algumas coisas, por questão às vezes da luxação, que a luxação é a prótese desencaixar do lugar, que pode ocorrer. Então, por exemplo, nesses casos, a gente orienta, o paciente não pode cruzar a perna, não pode sentar em lugar muito baixo, essas orientações normalmente a gente faz todas verbais e muitas das vezes por escrito. Então, se o paciente saiu do hospital, ele vai retornar com duas semanas, a gente passa as medicações, vai orientação do que pode e o que não pode fazer, a ferida operatória, que é uma coisa muito comum, como é que eu vou cuidar disso aqui? Ferida operatória é lavar com água e sabão só, se a gente vai tomar banho, você vai dar o banho, toma o banho normal, água, sabonete ali, secou e pronto, não precisa passar pomada, não precisa passar spray, não precisa passar nada. Mas essa orientação toda o paciente recebe antes de ir embora para casa. Certo. Paciente em casa, já fazendo esse pós-operatório, já tendo esse acompanhamento, já com a medicação, ou seja, em recuperação, ainda assim, pode ocorrer, tem chance de ocorrer alguma complicação? Tem, tem sim. Inclusive, a gente explica para a família, principalmente, se tratando de fratura de fêmur, que é um osso longo do corpo, então, existem algumas. A mais comum, assim, e que mais, assim, deixa a gente da ortopedia preocupado, é o TEP. TEP é a tromboembolia pulmonar. Todo paciente com fratura de osso longo, fratura de fêmur, fratura de tíbia, principalmente fêmur, ele tem uma propensão, porque na fratura, o osso tem um conteúdo gorduroso, ele solta como se fosse, assim, a modo popular, umas bolinhas de gordura. E durante a cirurgia, como você manipula, você tem que alinhar o osso, você passa parafuso, você fura, freza, você manipula muito o osso também. Isso pode gerar trombos, pequenos trombos. Esses trombos podem cair na corrente sanguínea e parar no pulmão, então, que é onde gera o TEP, que é a trombaembolia pulmonar. E isso pode acontecer com o paciente em casa, e até 30 dias após a cirurgia pode acontecer. É um caso grave, normalmente, esse trombo, às vezes, obstrui alguma via pulmonar e leva o paciente a uma insuficiência respiratória. Então, nesses casos, a gente orienta, sobre os sinais, os sintomas, porque caso o paciente começou reclamar que está com falta de ar, está com dificuldade de respirar, está suando, tendo muito suor, tem que correr para o hospital, pode ser uma trombaembolia. Então, nesse caso, vai no pronto-socorro, faz uma tomografia de tórax, porque se for trombaembolia, tem que internar o paciente para fazer uma anticoagulação dele. Outra complicação é infecção, infecção da ferida operatória. Como a gente está colocando implantes, então, seja a prótese ou a haste, a placa, você está pegando uma coisa de fora e colocando dentro do organismo do paciente. Então, pode acontecer, às vezes, o paciente está em casa, saiu do hospital, a ferida estava sequinha, tudo bem, e de repente, começa a ficar vermelho em volta, sair alguma secreção, sair uma secreção mais prulenta, cheiro forte, isso normalmente é sinal de infecção. Pode ter alguma bactéria alojada em algum desse material de implante. Nesse caso, também, o paciente tem que retornar para o hospital, internar, às vezes, você tem que abrir, refazer a cirurgia, lavar todo o material, coletar material de cultura e o paciente tem que ficar internado para fazer antibiótico endovenoso, antibiótico na veia. Então, essas são as principais complicações, assim, o paciente já estando em casa, assim, o que a gente mais depara é a tromboembolia pulmonar e a infecção. Pode ocorrer algumas outras coisas, por exemplo, às vezes, o paciente que é, mora em asilo, ou às vezes, que o familiar não tem tanto cuidado e não bota, coloca o paciente para ficar sentado, deixa ele só na mesma posição deitado, esse paciente pode desenvolver escara, isso tudo são complicações que podem acontecer já com o paciente em casa. Certo. E agora eu vou fazer uma pergunta que, assim, eu acho que é de nível geral aí dos pacientes que você atende, eu acredito que deve até existir uma reclamação a respeito disso. Fez a cirurgia. Quando você faz uma intervenção cirúrgica, é necessário, em todos os casos, fazer fisioterapia? E quem que determina essa quantidade de sessões? É o médico? É o fisioterapeuta? É em comum acordo? Como que funciona isso? Olha, de maneira geral, sim. Cirurgia ortopédica, quase que todas, você precisa, sim, de um fisioterapeuta. Eu até costumo, não só eu, a gente fala que para uma cirurgia ortopédica, principalmente essas em paciente idoso também, que tem uma musculatura mais fraca, para a cirurgia ter sucesso, são três pilares. O primeiro é o médico, o cirurgião. Então, você fazer uma boa cirurgia, indicar uma boa cirurgia, fazer uma boa cirurgia, tecnicamente, cirurgia ficar boa. O segundo pilar é a fisioterapia. A fisioterapia é importantíssima. para a reabilitação do paciente, porque o paciente sai, às vezes ele está com dor, mas precisa fazer a fisioterapia, porque se o paciente deixa de fazer, o paciente perde musculatura, tem retração, e acaba que você pode fazer a melhor cirurgia do mundo. Se o paciente não tiver uma reabilitação, o resultado final não vai ser bom. Então, é muito importante. E o outro pilar é o próprio paciente, porque também não adianta, no meu caso, fazer uma cirurgia muito boa, o fisioterapeuta fazer as sessões bem, mas o paciente não quer. O paciente não segue orientação, o paciente é para andar, ele não anda, para ficar sentado, só fica deitado. Então, não adianta. Tem que ter esses três pilares para o resultado final ser satisfatório. Em relação às sessões, normalmente, a gente não especifica. Ah, não, são tantas sessões. A não ser convênio, porque por questão de burocracia, você tem que pedir de 10 em 10 sessões, mas é meramente por burocracia. Normalmente, a gente solicita fisioterapia, e a fisioterapia tem algumas funções também, né, porque às vezes, a pessoa em geral, o pessoal acha que fisioterapia é tudo a mesma coisa. Não é. Tem vários tipos de fisioterapia. Fisioterapia para tirar dor, tem fisioterapia para você ganhar movimento, tem fisioterapia para andar, tem fisioterapia para fortalecer musculatura. Então, a gente manda o paciente, coloca, ó, o paciente teve isso, fratura tal, tal e tal, e, ó, a gente precisa que esse paciente tenha um reforço muscular, que ele ganhe movimento, que ele tem que treinar ele para andar, ou, ó, não pode andar. Então, a gente manda mais ou menos uma recomendação. O fisioterapeuta faz essa avaliação, avaliação fisioterápica, e começa as sessões. Normalmente, aí, depois de algum tempo, depois de um mês, por aí, quando o paciente vai voltar, quase sempre o fisioterapeuta manda uma carta, uma referência, falando, ó, esse paciente está em acompanhamento, ele está assim, assim, assado, ele está com uma movimentação boa, ele está andando bem, mas a musculatura tal está fraca. Então, ele sugere manter a fisioterapia. E aí, nesse caso, a gente avalia o paciente, examina tudo de novo, vê como ele está andando, testa esses músculos, e faz uma contrarreferência. Normalmente, é um comum acordo, mas, normalmente, a gente deixa mais, como o fisioterapeuta está ali, no dia a dia, a gente, depois, no pós-op, vai ver o paciente só nos retornos, e o fisioterapeuta está ali na frente, no dia a dia, vendo a evolução do paciente, a gente, normalmente, o fisioterapeuta que determina. A gente vai trocando uma ideia, outra, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mantém tudo, mas, normalmente, quem determina é o fisioterapeuta. Assim como, quando, normalmente, o paciente está bem reabilitado, ele vem com uma carta, ó, paciente assim, assim, andando bem, musculatura, força, ok, movimentação satisfatória, tal, 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 e aí ele, normalmente, fala que a reabilitação está completa. Então, nesse caso, a gente para, mas, normalmente, como eu falei, a gente deixa a critério do profissional de fisioterapia, fazer essa questão de determinar o tanto de sessões, se continua, se para, se deve manter. Em questão de medicação, ela varia muito de um paciente para outro ou não? E como que é feita a indicação desses medicamentos aí, antes, durante ou depois da cirurgia? Essa aí é uma pergunta boa também, que o pessoal, acompanhante, sempre faz. Vamos começar pelo geral. No geral, a questão da cirurgia, a medicação é quase sempre a mesma, para todos os pacientes, independente se fez prótese, se fez placas, se fez ácido. Da parte cirúrgica, o que a gente prescreve, da nossa parte? Um analgésico, para dor, o paciente vai ter dor, se meteu a uma cirurgia grande, então ele vai ter dor, ali nos primeiros dias. Então, a gente sempre passa um analgésico simples, antipirona, um paracetamol, a gente passa um analgésico mais potente, às vezes um opióide, que a gente chama, que é o tramadol, a codeína, porque às vezes tem paciente, dor é uma coisa subjetiva, cada paciente, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, então a gente deixa um analgésico simples, e um analgésico mais potente, para caso o analgésico simples, não esteja resolvendo. Em tratando de pacientes idosos, a gente evita anti-inflamatório, então assim, a gente quase não usa, porque o anti-inflamatório, ele faz uma sobrecarga no rim, então ele pode levar o paciente, a ter uma insuficiência renal, pode descompensar a parte renal dele, então a gente normalmente, não prescreve anti-inflamatório, para nenhum idoso, porque senão a gente resolve um problema, e arruma outro pior. E outra coisa muito importante, outras duas coisas, é o antibiótico, normalmente a gente passa o paciente, para tomar antibiótico uma semana, antibiótico simples, uma cefalexina, uma ciprofloxacina, uma cefadroxila, algum antibiótico simples, que é para prevenir, fazer uma proflaxia, prevenir a infecção, justamente pelo que eu falei, como a gente coloca implante, placa, parafuso, coisa externa, dentro do organismo do paciente, a gente deixa uma semana de antibiótico, e a gente deixa um anticoagulante, tem vários tipos, você pode fazer injetável, que é inoxeparina, mas é caro, é alto custo, é muito caro, você pode fazer o xarelto, que é caro também, uma medicação cara, um pouco menos, mas assim, também é cara, mas o paciente vai tomar ali, normalmente, por um mês, sabe, 28 dias, que a caixa vem com 28 comprimidos, então a gente faz isso, é para prevenir, a tromboembolia pulmonar, então ele é um anticoagulante, para prevenir, então todos os pacientes, que operam fêmur, tem que tomar anticoagulante, com relação às medicações, do paciente, a gente não altera, no pós-operatório, então o paciente recebeu alto, aí ele toma, é glifagem, toma metformina, para diabetes, vai continuar tomando normal, toma, remédio para Alzheimer, para Parkinson, vai continuar tomando normal, essas outras medicações, não interferem, depois a cirurgia, volta todos ao normal, a única ressalva, que a gente faz, é com antipertensivo, porque o que acontece, às vezes a cirurgia, como eu falei, ela sangra, então vai cair a hemoglobina, do paciente, então quando cai a hemoglobina, do paciente, você diminui, o total de sangue circulando, a tendência é o paciente, ter a pressão mais baixa, a pressão fica mais baixa, é normal, então o que acontece, nos 10 primeiros dias, é normal, essa hemoglobina cair um pouco, por volta do décimo dia, ela estabiliza, e depois volta, o organismo volta a produzir, e volta aos níveis normais, do que era antes, então ali, nos primeiros 15 dias, a gente só orienta os pacientes, a ficar de olho na pressão, porque às vezes o paciente, antes da cirurgia, tomava remédio para pressão, só que na cirurgia, depois da cirurgia, ele vai ter uma tendência, já ter uma pressão mais baixa, então se ele tiver tendo, essa pressão mais baixa, às vezes, nesses primeiros 15 dias, convém não dar o remédio de pressão, só volta a dar, na hora que a pessoa perceber, que a pressão está voltando a subir, porque senão o idoso, fica, já está com a pressão mais baixa, por causa da cirurgia, você ainda dá um remédio antipertensivo, para baixar mais ainda, é perigoso, o paciente sofrer uma hipotensão, ter um desmaio, vai andar a cair, e ainda acaba que sofre outra fratura. A única, assim, pesar, o único peso que a gente tem, é esse do antipertensivo. Certo. E o paciente, que não precisou passar por uma cirurgia, porque devem existir alguns casos, que não ocorre a cirurgia, qual que é o protocolo, então, a ser seguido? É, sim, tem alguns casos, é a minoria, mas tem, que o paciente, não tem condição cirúrgica, seja, porque, às vezes, o paciente, ele tem muita comorbidade, o paciente, às vezes, tem uma insuficiência cardíaca, é, muito grave, então, assim, faz aquele exame, que eu falei, o ecocardiograma, e olha a fração de injeção, que é aquela capacidade do coração, a grosso modo, assim, bombear o sangue, e está muito baixa, pode acontecer, às vezes, agora, acontece menos, mas acontecia, é, às vezes, o paciente sofreu uma fratura, às vezes, em alguma cidade vizinha, aqui da nossa região, e, na época que eu fazia faculdade, depois de residência, a única referência que tinha, era o hospital escola, da UFTM, que é o nosso hospital, então, e como sempre, desde sempre, muito lotado, a demanda é muito alta, então, acontecia, às vezes, desses pacientes, com fratura de fêmur, ficar sete, oito, dez dias, na cidade de origem, ou, às vezes, aqui mesmo, em Uberaba, na UPA, esperando vaga, acontecia muito, e, às vezes, nesse meio tempo, o paciente fazia uma tromboembolia pulmonar, porque o paciente está com uma fratura de fêmur, está ficando só deitado, só acamado, fazia uma tromboembolia pulmonar, graças a Deus, deu uma melhorada boa, com o hospital regional, o Mário Palmeiro, que tem uma parte de SUS, então dividiu um pouco das responsabilidades, então melhorou um pouco, mas, às vezes, o paciente chegava, ainda chega, acontece, e o paciente já está com tromboembolia pulmonar, nesse caso, o paciente tem que fazer uma anticoagulação plena, o que é isso? Ele tem que tomar anticoagulante, injetável, mais de um mês, então, nesses casos, não tem como se operar, porque você não pode operar um paciente que está fazendo anticoagulação plena, porque sangra muito, então o risco é maior que o benefício, então, nesses casos, não tem como operar o paciente mesmo, o que acontece? A gente faz um acompanhamento ambulatorial, então, a gente dá alta para o paciente, as mesmas medicações, com exceção do antibiótico, e como a gente não colocou placa, não colocou nada, a gente não passa antibiótico, mas, remédio para dor, analgésico simples, analgésico potente, e o anticoagulante, para prevenir a trombose, e orienta a família, porque, assim, nas fraturas transtocanterianas, normalmente, depois de 20 dias, perto de um mês, vai melhorar a dor do paciente, vai começar, por quê? começa a consolidar, a fratura começa, a grosso modo, a fratura começa a colar, só que a gente orienta a família, porque a cirurgia, ela corrige essa deformidade, ela deixa o membro, no tamanho certo, na rotação certa, então, o paciente, pronto, vai consolidar, essa fratura, o paciente vai melhorar a dor, só que ele vai ficar com a perna mais curta, a perna, às vezes, vai ficar rodada, que a gente fala, a perna vai ficar torta, girada para fora, o que vai comprometer muito, e, assim, provavelmente, na maioria dos casos, esse paciente não consegue voltar a andar, ele fica sentado, consegue sentar, mas, provavelmente, se ele não opera, ele não consegue voltar a andar, nos casos da fratura de colo, que é aquele caso que precisa prótese, é um pouco pior, até, porque a fratura de colo, ela não consolida, ela não cola sozinha, então, o que acontece, o paciente fica meses com dor, até que, normalmente, o organismo vai reagir, absorvendo essa cabeça do fêmur, e, aí sim, que melhora a dor, mas, enquanto isso, às vezes, o paciente fica 3, 4 meses, e é muita dor, o paciente não consegue virar para o lado, você não consegue sentar, porque a dor é muita, então, a gente faz um acompanhamento, a gente vai vendo o paciente, mensalmente, no ambulatório, fazendo raio-x, e vendo o estado geral, se, às vezes, o paciente está com o estado muito comprometido, está com escara, alguma coisa, a gente reinterna para fazer cuidados, para cuidar, o paciente pegou alguma infecção, porque o que acontece, por isso que no começo, você me perguntou quando que opera, e eu falei que é sempre, porque quando você não opera, você associa muito com a morbidade, então, assim, um paciente que não opera, ele vai ficar só deitado na mesma posição, porque ele não consegue mexer, porque dói muito, então, o paciente só deitado, isso aumenta a chance de ele ter infecção de urina, o paciente vai ter, vai ter pneumonia, tromboembolia pulmonar, trombose, escara, então, assim, isso já é comprovado na literatura, que quando o paciente não opera, o risco dele falecer, no primeiro ano, é muito maior a chance de álcool, porque você associa muito com a morbidade, quando você faz a cirurgia, você vai pôr o paciente, já pra sentar, pra andar, pra mobilizar mais rápido, você praticamente elimina esses fatores, entendeu, então, assim, tem que ser tudo, quando não opera, bem explicado pra família, explicar a situação, explicar por que que não pôde operar, o que que isso vai acarretar, questão de paciente, provavelmente não vai conseguir andar, a questão da dor, questão de higienização, porque o paciente do uso tá deitado, você vai mexer na perna dele, ele tem muita dor, então, até pra fazer a higiene, fica mais difícil, então, você tem que deixar tudo isso explicado, e tem que fazer um acompanhamento, até essa fratura consolidar, o paciente vai parar de ter dor, ou o colo reabsorver também, o paciente parar de ter dor. Certo. Aproveitando agora, a gente tá numa época de pandemia, né, e isso é um assunto que tá na mídia, é, é, diário, a gente vê, é, boletins, estatísticas, eu gostaria de saber, você como médico, obviamente, dentro da sua especialidade, se você tem notado alguma ligação, né, desse aumento, nos casos de fratura, de quadril, né, com a situação atual que a gente vem vivendo, do Covid-19. Olha, é, isso é um ponto interessante, porque assim, pelo menos até onde eu saiba, não tem nenhum estudo, até porque também a pandemia é recente, é, fazendo essa correlação, mas a gente observou que aumentou, realmente aumentou, é, aumentaram, né, os números de casos de fratura, essas fraturas de fêmur em idosos. Eu, assim, isso é uma opinião minha, pessoal, não é nada científico, baseado em estudo, nada. Eu acho que tem algumas coisas que fazem sentido, pra isso. É, com essa relação, questão da pandemia, todo mundo tendo que ficar em casa, e, consequentemente, o idoso fica mais em casa. Então, é, o que que eu acho que acontece, bastante. Muitos desses idosos, às vezes, acostumados a sair, que seja sair na rua, ir no vizinho, ir numa padaria, fazer alguma coisa, tendo que ficar dentro de casa. Então, isso gera um, um, um estresse psicológico, muitos desses idosos, às vezes, entram em surto, perdem noção de tempo e espaço. Então, eu acho que, essa, esse fator é um deles. Às vezes, o idoso está em casa, e a gente até brinca, ver os vídeos na internet, o idoso querendo pular a janela, subindo em escada, subindo em cadeira, pra ver a rua. Isso tudo, você está aumentando a chance da pessoa ter uma queda e fraturar. Isso é assim, você está aumentando os riscos de uma queda, e, consequentemente, uma fratura. Outra coisa que eu acho, também, que faz sentido, o idoso em casa, às vezes, só ficando em casa, o dia inteiro, não sai na rua, não vê nada, o idoso começa a perder essa noção de tempo e espaço. Então, às vezes, o idoso dorme durante o dia e, à noite, acorda. À noite, é quando ocorre, às vezes, uma fratura de fêmur. O idoso está deitado, às vezes, está mais frio, o familiar põe uma meia, lá, com a melhor das intenções, o idoso acorda à noite, quando todo mundo está dormindo, na casa, ninguém está vendo, escorrega, cai e fratura também. Outra coisa, também, que eu acho que faz sentido, com relação à pandemia, por o idoso estar em casa, a família está em casa, o idoso, sabe que é difícil de lidar com o paciente idoso, às vezes, o paciente tem esse surto, às vezes, o paciente fica agressivo e toma algum remédio. E, às vezes, a pessoa tem que trabalhar, fazer as coisas e não está conseguindo dormir, porque o idoso fica acordado à noite, fica chamando. Então, o que acontece? Às vezes, o familiar mesmo, o idoso toma algum ketchup, diazepam, oprazolam, algum remédio para dormir, mas aí não está fazendo efeito. Então, a pessoa vai dar um meio comprimido a mais, dar uma dosinha a mais. O que acontece, às vezes, o idoso levanta e, com essa dose aumentada da medicação, às vezes, o idoso acorda o sonolento. Então, o paciente acorda meio, assim que a gente fala, meio grogue, acorda o sonolento, isso aí também é fator de risco, para ter uma queda da própria altura e ter fratura. Então, eu acho que, assim, essa conjuntura de fatores pode ser um, essa série de coisas que está contribuindo, porque a gente realmente nota que aumentaram um pouco os casos. mas, assim, isso é uma opinião minha, pessoal, não tem nenhum estudo, nada correlacionando isso. Com essa última pergunta, nós encerramos a entrevista de hoje, mais uma vez, a gente agradece ao doutor Gustavo Cunha pelos esclarecimentos aqui prestados, com certeza foram de grande valia para a população, né? Eu gostaria de chamar aqui a Kate Árabe e a Andréia Malakias, que são componentes aqui da nossa equipe da Rádio Nas Nuvens e produzem o programa, né? Para também estar te fazendo esse agradecimento. Eu gostaria de ver com você se você tem mais alguma colocação a ser feita, porque posteriormente nós vamos fornecer o telefone e o e-mail de contato da sua equipe para caso que alguém possa ter alguma dúvida e entrar em contato com vocês. Bom, bate-papo, deu para tirar bastante dúvida. é um assunto que gera muita dúvida mesmo, porque a gente percebe no dia a dia nosso cotidiano você, eu acho que assim, quase todo mundo ou tem alguém da família, um vô, uma avó, um tio avô que já caiu e teve fratura de fêmur ou você conhece alguém próximo de você. Eu acho que dificilmente alguém não conheça ninguém que tenha sofrido uma fratura de fêmur, o idoso que tenha sofrido fratura de fêmur. Então eu acho que é um tema interessante, muito frequente, que gera muitas dúvidas e eu acho que deu para esclarecer na medida do possível. Então eu que agradeço a oportunidade, principalmente por ser uma rádio da faculdade, como eu falei no começo, eu tenho nove anos da minha vida, eu passei nessa instituição que eu gosto demais, sou muito grato, conheço ali todos os profissionais, têm contato até hoje, o doutor Murilo Rocha, que era o chefe do serviço, hoje ele é o superintendente da nossa equipe do regional, o doutor Marco Aéreo Greco, que é o atual chefe do serviço de ortopedia, tem contato com ele direto, então assim, a gente sempre está trocando ideia, algum caso mais complicado, alguma coisa, a gente tem contato com, mesmo notando mais a instituição, mas tem contato com todos os profissionais daí, que são excelentes por sinal. Então eu que agradeço e se tiver alguma dúvida, ficou alguma dúvida para trás, alguma pendência, alguém quiser perguntar, é só mandar um e-mail ou qualquer coisa também, é só ligar no telefone, que eu estou no bloco Ia do Mário Palmeira com consultório, só passar lá que a gente faz qualquer esclarecimento extra que tiver, tá bom? Obrigado. Oi, Gustavo, eu sou a Kate, já quero te agradecer aqui pela participação, pela disponibilidade, a gente sabe que médico trabalha muito, então assim, é cansativo também, né, participar de projetos, mas enfim, a UFM agradece e o nosso projeto também. Sim, oi, Gustavo, também eu quero agradecer sua participação, sua disponibilidade, e fica o convite para uma próxima vez, quem sabe dando certo, a gente pode voltar a falar sobre mais temas ligados à ortopedia. Muito obrigado, gente. Então, agradecemos a todos e até a próxima entrevista. Tchau. 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 Tchau.